Heavy Rock Hard Radio Nessa entrevista inaugural aqui no canal Heavy Rock Hard Radio, o convidado é o guitarrista Tutu Halgren, que lançou seu primeiro álbum intitulado Do It Yourself no final de 2019, e vem colhendo os frutos de seu trabalho e de sua longa estrada musical. Essa entrevista está montada sob forma de playlist, dividida em cinco blocos, e a cada intervalo entre eles foi incluída uma música do álbum Do It Yourself, do Tutu Halgren. Na descrição dos vídeos desta entrevista, você encontra os links para ouvir o álbum na íntegra, o link para o canal do Tutu Halgren aqui no YouTube, e também o link para o site oficial do músico e perfil no Instagram. Tutu Halgren também tem uma música incluída na playlist comentada de número 8, Heavy Metal do Brasil, aqui do canal Heavy Rock Hard Radio, cujo link também está na descrição. Então você já sabe, após conferir aqui a entrevista completa, conheça mais sobre o trabalho de Tutu Halgren. Se você já é da casa e acessou aqui diretamente pela playlist, é só deixar o bate-papo rolar na sequência. Se você acessou esse vídeo avulso pela busca, é só clicar na telinha final ou no link da descrição para ouvir a entrevista completa. Agora é hora de som na caixa.